E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days... To Die! A gente veio lá do trader, paramos em cima dessa loja de alimento... Só deu pra... Só deu pra limpar o zumbi pra nós tentar... Lutear de noite, né? Mas eu ouvi um barulhinho... Eu ouvi um barulho, gente... Será que aquele chefão já tá aqui? Aquele infeliz... Matador assassino de criança? Ahhhh... Ahhhh... Meu filho... Rapaz, como é que nós vamos lutear essa loja com esse bicho? Tchê! Mas que barbaridade! Nós fizemos de comida, não temos nada... Eu acabei de comer, não tenho nada de comida, né gente? Tem uma latinha de atum... Mas a gente precisa de água, outras coisas e a loja de comida que seria o lugar ideal... Que eu achei que nós fôssemos conseguir lutear de noite... E amanhã... Nós íamos olhar... Aquela crack book lá no fundo... E amanhã... Ahhhh... Eu não acredito que esse bicho tá aqui... Tchê! Mas se para... Ah, nós não conseguimos matar ele com... Com 60 flechas, gente... Ah, e ele tá batendo... Ahhhh... Isso aí não tava no programa, hein? Isso aí não tava no programa, hein? Bom, pelo menos ele não escala... Tchê, eu limpei... Tá, deixa eu pensar o que que eu vou fazer... Vai esperar até de manhã, vai ser uma dose aqui, cara... Nós temos uma cerveja? Não... Se descer lá embaixo, ele vai me seguir até o inferno... Um escuridão do capeta... Vamos tentar matar esse bicho... Mas não vai, se possível... Bom, com a placa eu já consegui acabar, né? Vamos botar uma luz aqui... Isso aqui deve tá terrível pra vocês... Tá ruim pra mim... Pra vocês deve tá pior... Que eu não vou dar gana... Vai ser no escuro... De repente, né? De repente a gente vai lá e arrebenta os cornos dele no meio... Cadê ele? Vocês vão ter que aguentar comigo várias noites, gente... Que paciência... Eu só queria que tu parasse... E agora não fica correndo muito... Dizendo que tu é chefão... Aquela coisa toda... Fica de boa... Assim, pra nós poder acabar contigo... Aí, fica aí Aí é uma ótima posição para você morrer Se eu tiver flecha suficiente Bom, vocês estão vendo ali Eu tenho 50 flechas Peguei ele em uma posição boa Dê-nos o que queremos É, eu também vou acabar com a tua raça, seu vagabundo Tomara que eu consiga matar ele Aí a gente desce lá embaixo e pega as comidas, gente Só que eu não queria que a gameplay ficasse gigante Porque eu queria lutear tudo com vocês Mas já tô vendo aqui que o troço já tá descambando pra Pra ir até as 6 da manhã, né Tá descambando pra ser o 2 horas do gameplay Meia hora só matar um bicho Ele tinha que morrer em algum momento Eu também Vou atirar flecha na tua cabeça É, eu sei falar assim também No pé do vidro Eu vou matar você com flechada na cabeça É, eu passei parqueiro level 2 Gente, veio mais um zumbi ali Se eu matasse Se eu matasse ele Eu podia tentar matar os outros Nossa, mas só 7 flechas, gente 3 flechas, por favor, morre Uma flecha Por que que eu tô perdendo vida? Tô perdendo vida É, não deu certo, gente Não conseguiu matar ele É Eu tô ralado com esse bicho E agora, gente O que que vão fazer Que barbaridade Mas que Que coisa Esse bicho Aparecer aqui Não tem nenhum carro Pra eles explodirem Tem aquele carro ali Mas eu não vou conseguir Chegar em cima dele Tem só um zumbizinho Rodeando ali Vocês querem tentar Entrar lá e morrer, gente? Piora que tem mais coisa Do lado de cá Se eu quebrar minha perna Eu tô ralado Tem um porco Sei lá o que que tem Do lado de lá Gente, vocês não vão acreditar Tinha um ninzinho aqui em cima Eu peguei Três flechas Vim aqui Mas dei uma flechada nele Sem pretensão O bicho caiu no chão O problema é que Chegou outros ali Tem um motoqueiro Um rastejante E mais uma enfermeira Mas de repente Esses aí A gente consegue Dar cabo Vamos lá Acho triste Mas Aqui De repente eu mato eles aqui Sobe de novo Sobe de novo Sobe de novo Amiguxo Sobe, sobe Na escadinha 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 Ixi Olha lá embaixo Vocês viram mais chefão Lá É uma flecha Agora ele vai ser tarde Não vai dar tempo Eu não vi que tinha Esse cara aqui também Ó Matei mais um Tá cheio de corpos Que a gente matou Hoje em dia ali Não sei se vocês estão vendo Eu acho que não No chão Mas não dá pra pegar Os ossos Gente Porque a gente fica Contaminado Olha lá Mais um chefão De noite aqui É terrível Será que aquela Enfermeira vai me ver Ficou com todas Aquelas questões Na cabeça Né cara Ah meu Deus Eu precisava Lutear essa loja Gente Eu precisava Tanto Mas tanto Tanto Pela que eles Quebraram Aquela coisa Aqui Vamos tentar Descer lá Um escuro Eu fiz uma trepa Vamos ver como é que sobe Agora eu esqueci Eu tinha feito uma trepa Deixar aqui Deixar aqui Pra iluminar Entramos dentro Da loja O que foi Uma péssima ideia Tem aquele Kill Algum zumbi Ali Gente Mas é com a Faquinha de osso Tá Acho que é o primeiro Quest Ah não Usando o Vooden Club Que é esse aqui É que agora Eu estou com uma classe Diferente do que eu estou Lá no server Eu peguei o Blunt Aí eu tenho que matar Com esse Vooden Club Aqui Então quando eu matar 15 eu passo Pra outra Só que eu tenho que Lembrar de finalizar Aqui com Com esse esquema Muito bem Agora O que nós vamos fazer Desculpa Se fica demorado Estou assim Enralado Cadê minhas escadas Eu tenho escada Como que eu não fiz Escada ainda Cara Vamos fazer as escadas E tentar fazer uma trepa Aqui nesse canto Qualquer coisa Eu corro pra cá Depois corro pra lá Que eu quero Lutear isso aqui Gente Já está demoradinho Mas só Sparta Muito bem Vamos se organizar Devagar E muito lentamente Eu quero tentar Matar eles aqui Tá gente Deixa eu me organizar Por favor Estou apavorado Isso aqui funciona Não sei Mas vamos testar Do pior modo Que tem Se eles pularem Aqui no cantinho Eles vêm aqui pra dentro Muito bem De repente A gente pode correr Pra dentro Dessa préface Querem um pouquinho Mais de gama Poderem enxergar Um pouquinho melhor Eu vou dar um pouquinho Mais de gama Pra vocês Assim Tá num furinho Mas assim ficou melhor Dá pra vocês ver melhor Se vem algum zumbi Alguma coisa E vamos lutear aqui Que a gente não luteou nada Vamos começar por esse canto Já pegamos um troço Diferente aqui Carote Cenoura Suco de cenoura E um copo vazio Duas cervejas Mais uma cerveja Cerveja A comida é importante Pra você não morrer De fome Agora que no começo Não precisa nem falar É o nosso primeiro Lute Que a gente está Começando a fazer A gente já olhou Do lado fundão Nós vamos olhar Toda essa loja Aqui gente Vai demorar Mas nós vamos olhar Toda a loja Eu fico só ouvindo Os barulhinhos Mas se vir um zumbi Na corrida E bater aqui Vai ser péssimo Será que a gente Enfrenta aquela enfermeira E mata ela logo Ah tem um cara Trancado Gigante Vamos pegar Uma terceira Agora Matando 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 Coloca Coloca aqui Matando Tá O que é aquilo Que está lá fora Gente Nossa Ficou em cima do lixo Não deu nem pra aproveitar Não quero nem saber Ah é o motoqueiro É o motoqueiro Que está lá fora A gente matou Todos aqui dentro O motoqueiro Está lá fora Muito de boa Não nos viu ainda Vamos quebrar As caixinhas Tudo eu tenho medo Vamos fazer tudo Na manha Do gancho O som está Meio baixinho Não é que o som Está baixo É que quando você está Abaixado Faz menos som Com o tubar Ah mas como que eu já estou Com infecção Gente Mas a enfermeira Me bateu Essa infecção Vai ser terrível Nós vamos morrer Várias vezes Com infecção Gente Eu tenho que aprender A resolver isso aí Eu não sei resolver ainda Tem que usar toalha Tem que usar sabonete Você fica sujo de sangue Tanto é que eu nem limpei Os corpos Para não pegar infecção A cada cinco minutos O cara está com infecção Mas o que eu queria Era pegar comida E a gente está pegando comida Não podemos ficar de costa Em momento algum Peguei um litro de leite Qualquer coisa A gente vai tomar leite Esse aqui não olhamos Aqui dentro Eu dei um ioiô Aquele bicho está ali Eu não quero nem seca Com ele Será que ele vai passar Em cima dos cubos Do zumbi Que eu estou tentando Infeccionar Cano Um chocolate Não tem outra caixa Para cá Aqui tem uma Vamos olhar tudinho Vamos olhar tudinho Vamos ficar Um comprimido Isso aqui me ajuda Muito com a minha vida Tá Aqui a gente olhou Só não olhamos Aquele canto motoqueiro Não estou muito afim De brincar com ele agora Vamos botar Um tubinho aqui E vamos fechar essa porta Não faz barulho Nossa Parece que Dizendo assim Não faz barulho Parece que a porta Arrebenta no meio Bandagem Comprimido Nós vamos ter que achar Uma farmácia Para achar medicamento Para tentar agilizar O nosso tempo Agora de noite Que eu estou fazendo isso Mas a maioria das vezes Com certeza Eu não vou sair de noite É que assim Mas ia morrer de fome Amanhã Não conseguia Não iríamos conseguir Lutear livraria Se eu não tivesse alimento Agora com alimento Eu já posso Ir tentar lutear livraria Entendeu? Só fiquei com pena Daquele boss Porque eu ia esperar Até de manhã Esse que é o fato Eu ia esperar Até de manhã Para nós descer Lutear Mas como eu achei Aquelas três penas Vou dar uma flechadinha Vou dar uma flechadinha nele Eu não estava gravando Deu uma flechada Ele caiu Acho que ele já estava Bastante machucado Não era para ele ter morrido Era para eu ter mostrado A morte dele Mas ele caiu Só no chão Não deu nem para gravar O corpo Porque eles desaparecem Muito rapidamente Mas aquele boss Não dá para enfrentar Na bancadinha Vocês viram que ele foi Ah, eu não lembro Quantas flechas tinha agora Mas foi Um monte de flechas Na cabeça do zumbi Depois nós vamos olhar Para que serve Cada um desses itens Lá em cima Nós estamos quase terminando Aqui Para a gente conseguir Chegar em cima Depois Deixa eu abrir Essas caixinhas Aqui Essas três Quebrar a primeira parte A madeira Para não demorar Pronto Quebrei todas as caixinhas Eu vou aumentar Esse quickie Aqui É que vão ser muitos pontos A gente não vai ter pontos Suficientes Para estudar Todas as coisas Que precisa nesse modo Mas Eu gostaria de aumentar Para não ficar Essa demorazinha Assim, né Nossa Nós estamos pegando Tanta coisa Assim como eu pensei Que a gente fosse pegar Numa loja de comida Tá dando alguma coisa Mas Poderia ser mais Tá, mas tem aqui Vários chocolates Várias coisas Vamos lá fora Lá fora não Vamos lá naquela ponta E tentar pegar Aquelas coisas Que estão embaixo Do motoqueiro Depois a gente corre Ele está parado Aqui, ó Essa cerveja Vai ajudar Nem mais Gente Porque a gente Vai precisar Muito split Para correr Tá, mas esse Não é ele Esse não é enfermeiro Olha aqui Ficou uma caixa Ficou uma caixa Aqui Não vou deixar Isso é enfermeira Que barulho Uma batata Mas o que você Vem com isso Tá, vamos subir Vamos tentar correr Com nossos bloquinhos Na mão E tapar a entrada Que sobe Escadinha Subiu Botou os bloquinhos De novo Os bloquinhos assassinos Pronto Conseguimos subir Botar os bloquinhos Conseguimos pegar As coisas Pelo menos Eu consegui fazer Olha, tem aquele prédio Bem diferente ali, ó Consegui fazer O que eu queria De noite, gente Mas foi difícil Porque de noite Aparece esse chefe Essas coisas aí Apareceu esse maluco Que fica gritando Um banco Aquilo ali Olha, gente Um banco Para quem não está Acompanhando lá Na Twitter Eu estou fazendo série Lá desse modo Que a gente está jogando Junto com o pessoal Lá no server Gente, tem Olha, esse aqui É um prédio novo Que vocês estão vendo Tem muita coisa Construído nesse modo Muita coisa Diferente Mais de 50 Tipos de casas Diferentes Olha, esse banco Aqui, ó Eu nunca vi De repente eu estou falando besteira Mas eu nunca vi Um banco desse tipo Aqui no Vanilla Entendeu? Ele é diferente Por dentro Isso aqui é um negócio Novo Eu não sei se Ah, não A livraria é antiga Mas existe Vocês vão ver Durante o tempo Muito zumbi novo Aquele ônibus Carro de vários tipos Novo Aquele carro guincho Zumbi Tem Dezenas de zumbis Diferentes Um do outro E é cheio De zumbi Gente E o graft E o graft É um absurdo De coisas Novas Que tem pra fazer É muita coisa Gente Assim É um absurdo Onde tu clicar É tudo coisa nova Tem as coisas do Vanilla Mas tem as coisas novas Amanhã A primeira coisa Que eu deveria fazer É tentar fazer A minha campfire Eu já fiz uma Vocês viram Mas eu tenho que fazer Essa aqui Advanced campfire Porque se não me engano Não dá pra fazer água Não dá pra fazer nada Na outra tem que ser Nessa advanced campfire Vai ser uma das primeiras coisas Que a gente precisa fazer Seria a twitch Que eu acho que é essa linha Nós já temos cinco Só nos falta panela Amanhã a gente vai dar um jeito Numa panela Madeira eu pego E pedra eu pego Isso aí é básico Pra nós poder começar A ferver água E tentar assar Um mascarna Agora eu vou ficar aqui Olhando os graft As coisas Até de manhã aqui Mas eu não tenho panela Não vou conseguir fazer nada E amanhã Nós vamos olhar A livraria Gente Por quê? Porque pra fazer Um monte de coisa Precisa livro Então a gente já vai Direto na livraria Amanhã O próximo episódio Vai ser nós indo Na livraria De manhã cedo Eu vou conseguir passar A noite legal aqui Nem sei porque Eu trouxe essa cesta Mas vamos me guardando tudo Nós temos uma faca Pra pegar pele Tem uma faca especial Pra pegar carne Mas eu pretendo Comprar as ferramentas No trader Tipo que nem eu comprei Esse machado Pretendo comprar A picareta Nós estamos especializados Em bastão Nós vamos sofrer Com o negócio Dos medkit E pra aprender A fazer as comidas Porque pra fazer comida É uma classe Daí você não sabe fazer Pra fazer o medicamento É uma classe médica Que nós também Não vamos saber fazer Então a gente vai Sofrer bastante com isso Mas vamos sobreviver Da melhor maneira Vamos tentar resolver Da melhor maneira Que a gente conseguir aqui Eu tenho comida Pra passar a noite E amanhã cedo Então nós vamos lá Na livraria Bom gente Não esqueçam de acompanhar Lá na Twitch Sempre tem A gente está fazendo Live de 7 Days to Die Lá na Twitch Normalmente Às 20 horas da noite A gente vai largar Uma live lá na Twitch Quase que diariamente De 7 Days E a gente continua Com aqueles horários fixos Gente De fazer uma domingo Às 3 da tarde E na quarta-feira Às 22 horas Essas aí São de certeza Então é isso galera Esse aqui foi mais Um videozinho de 7 Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu